Os membros do Comitê Olímpico Internacional decidiram nesta quarta-feira acrescentar cinco novos esportes aos Jogos Olímpicos. Escalada, karatê, surf, skate, beisebol e sua versão feminina, softball, já vão estar presentes nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. O surf tem tudo para proporcionar medalhas brasileiras. O país teve seus dois primeiros campeões mundiais, Gabriel Medina em 2014 e Adriano de Souza, Mineirinho, em 2015. Estou super feliz com a notícia, com certeza. Espero estar presente em Tóquio. O karatê é outro esporte de tradição no Brasil com atletas como Douglas Brose, campeão mundial em 2010 e 2014. O número total de medalhas olímpicas na capital japonesa será de 33. Nos Jogos do Rio, são 28.